Pelo Fórum dos Governadores do Brasil, tomamos uma decisão encaminhada por 19 estados, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que um preceito constitucional possa ser cumprido, ou seja, de que não é competência de uma comissão parlamentar de inquérito, o termo convocação, o uso da convocação para o comparecimento de autoridades eleitas a uma CPI. E o objetivo não é fugir da responsabilidade, pelo contrário, eu mesmo já me prontifiquei para comparecer, esclarecer, contribuir, ou seja, de forma transparente, colaborar pelos estados com os objetivos da CPI. E agora, dado a declaração de vários membros da comissão que concordam que houve ali um extrapolamento em relação aos poderes da Constituição, em relação à CPI e também do próprio regimento do Senado, encaminhamos um documento, um documento em que pedimos uma revisão, uma revisão para que seja trocado de convocação para convite. E sim, vamos comparecer, eu e outros governadores convidados, com o maior prazer para colaborar com a CPI. Temos compromisso com o Brasil, temos compromisso com a verdade, mas queremos que tudo seja feito cumprindo a Constituição e a lei.